Nas nuvens Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei Enfim me entreguei, agora sou louco por ti Vou largar e bota voa, vai ver meu amor Além do horizonte ergoa, meu grito de dor Vou largar e bota voa, vai ver meu amor Além do horizonte ergoa, meu grito de dor Um homem não resiste, uma linda mulher Louco estou louco por ti Arde, dói, maltrata essa minha paixão O meu coração não suporta um amor assim O meu coração não suporta um amor assim Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei Enfim me entreguei, agora sou louco por ti Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei Enfim me entreguei, agora sou louco por ti Vou largar e bota voa, vai ver meu amor Além do horizonte ergoa, meu grito de dor Vou largar e bota voa, vai ver meu amor Além do horizonte ergoa, meu grito de dor Um homem não resiste, uma linda mulher Louco estou louco por ti Arde, dói, maltrata essa minha paixão O meu coração não suporta um amor assim O meu coração não suporta um amor assim 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 Não suporta um amor assim